Música Que pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredos Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu O destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vá com Deus Destino em alma ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um sol Você nada entendia Que tudo te esperava Que tudo te esperava Se o destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se o destino está atrasado Se o destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vá com Deus Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar Desprezar todo este orgulho A minha solidão A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber, o medo, o medo, o medo Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Tô Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber Ao saber te amo Pois somos iguais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meu sentimento Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti, oh meu bem Por que mais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Oh meu bem Por que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu ficarei Eu sei que o tempo ajuda Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem 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 Me esquecer Me esquecer Nunca mais Não E nunca mais E nunca mais Me esquecer Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve O sentir O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você Que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não Acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude Nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não Acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Só te liguei Só te liguei Porque sou alto por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração Tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga Esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Só te liguei Porque sou louco por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Tô morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou eu sei Mas só te liguei Mas só te liguei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir a sua voz Eu queria ouvir você dizer Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Agora eu continuo mesmo Eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Querendo te querer Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Le Doncs eu continuoess Sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você Então você me amava Tudo nada Tem esse sorriso Será que a gente vai se ver de novo A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa Um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo Eu não te ligo E se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua Metade dessa dor é minha A outra parcela é sua Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar E do nada tem um sorriso bom Será que a gente vai se ver de novo A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa Um motivo bobo Será que a gente vai se ver de novo Eu não te ligo E se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua A metade dessa dor é minha A outra passada é sua Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Suas mensagens no meu celular Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertenço Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não se ligue em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em sua vida Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim A paixão Nunca vai ter fim 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 A falta Nunca vai ter fim 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 O meu coração é desse coração que rasga à toa E vem todo remendado por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado, metade bate no tempo Metade bate atrasado Meu coração tá naquela, um terço bate por mim, dois terços bate por ela Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir Saudade, palavra bandida, que machuca a gente, faz enlouquecer Saudade, saudade me pegou de jeito, penetrou meu peito e não quer nem saber Saudade é feito uma navalha, que corta, estraçalha, um pobre coração Saudade é coisinha danada, quando mal curada, vira solidão Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço, que nunca dá pé Saudade é injeção na luta, dói que nem o duca, quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira, saudade dói mais, que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é feito carnafixo e muda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço, que nunca dá pé Saudade é injeção na luta, dói que nem o duca, quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira, saudade dói mais, que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é feito carnafixo e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é macoseira, bandida é arteira Saudade é macoseira, gostosa de coçar Saudade é tudo isso, é feito carnafixo e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é macoseira, gostosa de coçar Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Na janela do meu quarto eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor, querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo? O que preciso fazer pra ter você aqui comigo? Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo? O que preciso fazer pra ter você aqui comigo? Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida